A Associação Okinawa promoveu o Shinengkai com homenagem aos aniversariantes do signo do dragão. Veja a nossa reportagem especial a seguir. A Associação Okinawa de Campo Grande promoveu o Shinengkai e prestou homenagens aos aniversariantes acima de 73 anos de idade do signo de dragão. Na solenidade de abertura, apresentaram suas mensagens em Nihongo e Okinawa Go, Renata Kauano e Tsutomu Fukuchi. O presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Kiyoshi Shirado, e do departamento Fujinkai, senhora Dirce Kimiagenka, falaram de suas respectivas áreas. Feliz Ano Novo a toda a nossa comunidade, desejando o ano de 2024, cheio de realizações e felicidade para todos nós. Muito obrigado. A presidente da Associação Nipo Brasileira, Maria Leny Adania de Silos, foi entrevistada pela nossa reportagem. Estamos aqui na Associação Okinawa de Campo Grande, em comemoração aos aniversariantes do signo de dragão. E fui convidado pelo presidente Eduardo Canastiro, para falar em nome da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, e também como uma homenageada, pois sou do signo de dragão. E essa comemoração representa muito para a comunidade japonesa, porque é onde a gente homenageia as pessoas que nasceram sobre o signo de dragão, mas acima de tudo, os que estão fazendo 85 anos e os acima de 90 anos. A Associação Okinawa de Campo Grande prestou homenagens a idosos e aos nativos do signo asiático. O significado da festa do dragão foi explicado pelo presidente Eduardo Canastiro. Hoje a Associação Okinawa de Campo Grande tem a grata satisfação de prestar a homenagem aos aniversariantes, aquelas pessoas regidas pelo signo do dragão, que completam neste ano 73 anos, 85 e 97 anos de idade, e considerando a contagem asiática um ano a mais. E também aqueles idosos que completam 88, 90 e acima. Então, para nós é uma satisfação muito grande para homenagear essas pessoas que de alguma forma ou de outra deram a sua parcela de contribuição para a Associação Okinawa de Campo Grande. Queremos aproveitar e desejar um 2024 repleto de saúde e realizações. O nosso muito obrigado. A programação cultural esteve repleta de músicas tradicionais de Okinawa. O ex-presidente da Associação Okinawa, engenheiro Seinei Inamini, falou sobre a sua trajetória. Eu sou, na realidade, paulista. Em 1975, contratava pela, então, Telemate. Estava iniciando pela telefonia aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Então, eu tive o privilégio de ser reconhecido aqui. Vim de São Paulo, mas aprendi muitas coisas graças aos diretores que formaram ao longo de 18 anos que eu participei aqui. Só tenho a agradecer ao povo de Campo Grande e agora do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo meu aprendizado que eu consegui, graças à boa vontade de todos e à feliz amizade que eu fiz aqui em todos os Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. As crianças vêm sendo incentivadas a praticar a cultura da dança. O diretor Nelson Rokama, apesar de compromissos particulares, não deixa de comparecer aos eventos da Associação Okinawa. Olá, telespectadores da TVNK, com muita satisfação, muita alegria que estamos aqui na festividade de abertura do ano, né? Com os aniversariantes acima de 90 anos, né? E também a comemoração do ciclo dragão, né? E estamos aqui com apresentações. Belíssima festa aqui da comunidade okinawana. O ex-diretor espiritual do Círculo Católico Estrela da Manhã, Padre Júlio Boff, esteve prestigiando a festa de homenagem aos idosos. E depois de muitos e muitos anos que não frequento mais aqui o Clube Okinawa, agora, graças a Deus, pude vir participar desta festa comemorativa do Mês do Dragão dos idosos. E eu agora vejo a minha barba como é idosa pela barba branca. E quero dizer que eu conservo sempre no meu coração a minha experiência quando acompanhei durante mais de 10 anos o Círculo Católico Estrela da Manhã e participava de todas as festas da colônia japonesa. Foi uma alegria muito grande, uma coincidência poder estar aqui e participar deste evento comemorativo. Prazer, prazer meu e obrigado àqueles que me trouxeram. O grupo da terceira idade improvisou a apresentação de uma canção tradicional. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A produção do TVNK preparou um álbum com a entrega de lembranças aos aniversariantes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL